Ok, coisa? A gente tem uma, duas aqui, a gente pode ir aqui, a gente está ajudando. Bom, eu vou botar um pouquinho a minha história pra vocês. Eu passei a primeira vez quando eu fui, o que eu fui, gostaria, né? E eu passei o primeiro grupo, o que eu vi a pessoa com longa metrática? Era a pessoa que eu fiz, e isso foi de 2009 a 2010. Mas eu era caúna, morava no interior, todo mundo me dizia assim, tu está viajando na maioridade, tu nunca vai sair aqui. É natural de São Marcos, né? E aí, quando eu fui selecionada, eu também ganhei um choque, né? E quando eu entrei no set de São Marcos, que eu ia contrazenar, junto com o Luciano Fafir e a Lina Estelma, pra mim foi, mais ou menos, foi uma coisa assim, amassaladora. Vocês acreditam que eu vi 40 dias da mesma cena? Porque eu fiquei tão desosta, que a bola não vai ficar no gelo. Até que o diretor me disse assim, faz assim, vai dar uma volta na praia, quando eu vou voltar, a gente só faz um tempo. Voltei! Estava mais até mais calma, aquela coisa que estava aqui, estava com medo ainda, né? Da primeira vez, enfrentar uma câmera, né? Cheguei lá, ele precisava de um cigarro pra sair. E, e a senhora? Quando ele me falou, não, não sei da mãe, porque ele falou assim, como me demitiu, né? Ah, para o lugar, vai. Aí, a partida aí, pronto. Tirou o bilho, tirou aquele pavolo, tirou aquela coisa da ansiedade, né? E tudo que é novo, é conquistado, né? A gente sabe. Então, fica difícil, principalmente vocês que estão vindo pela primeira vez, né? Eu não sei se tem alguém que vai ver teatro. Alguma coisa pra te ver. Nada assim. A primeira vez, todo mundo? Então, ótimo. Então, vejam muito bem, enfim. Bom, agora eu vou te compro a leitona deles, né, amor? Eu tenho que saber...